O novo plano emergencial para o período chuvoso em Teresina trabalhará em colaboração com a Defesa Civil e as Saades. Você confere a partir de agora na reportagem. Cinco bairros de Teresina estão com alto risco de deslizamento. É o que aponta o último relatório divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil. São eles a Vila da Paz, Parque Rodoviário, Vale do Gavião, Bela Vista e Pedro Bauzi. Ainda segundo o relatório, em todo o Piauí, são 102 áreas com riscos de desastres naturais. Destas, 90 áreas são de risco alto e 12 são de risco muito alto. Após os dados serem divulgados, o Serviço Geológico também apresentou soluções para evitar desastres. Às vezes as pessoas não têm conhecimento desses problemas. Nós tivemos deslizamento em Teresina com morte, inclusive. Então esses bairros que você citou são os mais complicados, porque além de ser uma expansão, uma ocupação desordenada, é de encosta, de risco. Então isso é o que nos preocupa, essa expansão desordenada, ocupando as áreas que hoje em dia são as áreas não tão boas que a gente tem em Teresina. Agora que o monitoramento já foi iniciado, o próximo passo é fiscalizar a situação quando chegar o período chuvoso e pôr em prática as ações efetivas. A reunião veio com o objetivo de esqueletar propostas para uso no momento adequado. Cobrar de cada saade, de cada secretaria, as ações efetivas. Cada secretaria que possa dispor de caminhões, baú, de pessoal, alimentação, todo mundo vai expor o que pode oferecer para cada secretaria para poder, junto com a Defesa Civil, fazer um bom trabalho nesse momento que vai chegar com muita chuva que está prevista. Na verdade, as ações vão ser de acordo com o que vier, o que a natureza mandar. As lagoas estão enchendo, estamos trabalhando nas lagoas. Tem a região do Pedro Baus, que é uma região que cria problemas todo ano. Nós estamos sempre lá com a equipe, monitorando as questões. O prefeito, doutor Pessoa, diz que a parceria entre a Prefeitura e a Defesa Civil é fundamental para esse trabalho de prevenção e enfrentamento dos desastres. É um trabalho integrado, até com outros entes que não sejam do município, tem que trabalhar integrado. Governo do Estado, governo federal, governo municipal, que o povo é que não pode sofrer consequências por mimimi daqui, mimimi da colá, atitude daqui, atitude da colá. Todos nós devemos nos preocuparmos para que tenha uma prevenção robusta. Se, por exemplo, acontecer os fatos, estamos todos juntos para proteger a sociedade. Obrigado. Obrigado.